Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receitinha aqui, gente. Hoje eu vou fazer pra vocês uma torradinha bem fácil, tá? Frita, bem gostosinha pro lanche da tarde, tá? Vamos lá? Vocês vão precisar, aqui, gente, eu tenho seis pãezinhos, uma torradinha bem, o pão tá bem duro mesmo, viu, gente? Duro, duro mesmo, tá? Que aí eu fiquei com dó de jogar fora, eu falei, eu vou inventar qualquer coisa com esses pães aqui. Aí eu vou fazer essas torradinhas fritas, tá? Aí, aqui, gente, eu tenho o leite e aqui eu tenho dois ovos batidos com uma colher de açúcar, tá bom? Então, se vocês quiserem colocar canela também, pode colocar. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão passar a torradinha no leite, dá uma olhadinha, ó. Vai passar aqui no ovo. E vai levar pra fritar, que o meu óleo já tá quente, tá bom? E vai passar de novo, ó. E vai passar de novo. Aí vocês vão fazer com todos, tá gente? Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Aí deixa a gordura ficar quentinha, quando já estiver bem quente, aí vocês colocam, tá? Pra fritar. Oi pessoal, estamos de volta, tá aqui gente, nossa estorradinha, ó, como é que ficou, ó, tá vendo? Partiu aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo gente? Tá aí gente, se vocês gostaram dessa receita, dá o seu gostei, comente, compartilhe, tá? Que é muito importante pra mim, um abraço, fica todo mundo com Deus, até a próxima.